Música Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, hoje, quarta-feira, rezando juntos esses nove meses com Maria. Que Nossa Senhora grávida interceda por todos nós e que, pela anunciação do verbo e a encarnação, nós possamos aprender sempre com Maria, na humildade, o caminho da salvação para nossas vidas. Vamos iniciar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nele me alegrarei de todo o coração. Tobias 13, 9 José hoje se levantou cedo. Aproveitou a companhia do marido de Marta e foi buscar madeira bruta para a confecção dos móveis. De tempos em tempos, José tem que fazer esse trabalho. Eles pegaram emprestado um burrinho para ajudar no transporte. O trabalho é desgastante. Tenho certeza de que eles chegarão em casa bem cansados. Marta passou o dia de hoje com os filhos e me disse que mais tarde passa aqui para prepararmos a refeição dos nossos maridos. Louve a Deus quando um amigo lhe estende a mão e nunca se esqueça de retribuir. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. também quero gestar o teu filho em meu coração até o poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora grávida, e de todos os santos e santas de Deus, desça sobre você e sua família a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que me acompanhou até aqui nessa oração de hoje, dessa bênção com Maria, Nossa Mãe, essa novena tão bela que estamos fazendo e que vai até o Natal do Senhor. Obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal e se você ainda não fez, faça nesse momento, por favor. Você que me acompanha, curta esse vídeo, lembre-se também de deixar aí o seu comentário, inclusive as suas intenções para que rezemos por você e com você. Compartilhe também com seus amigos, parentes, aí nos grupos do WhatsApp. Deus te abençoe. Até amanhã, rezando nossos nove meses com Maria, nesse caminho de fé. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.